Ah, eu tô tão nervosa que, olha, eu vou te falar, tô uma pilha de nervo, viu? Eu não acredito, porque o Miguel sabe ler e escrever, a mulher não aceitou que ele fizesse uma procuração pra mim, pra mim poder tirar uma coisa que tá guardada há 10 anos que eu guardei e eu preciso da procuração do Miguel pra me poder tirar. Só porque o Miguel sabe ler e escrever e a identidade dele tá como analfabeto, ela não fez a procuração pra mim, que eu ia pagar 220 reais e a mulher não quis fazer a procuração. Não é nada de graça. Agora eu sou obrigada a voltar pra casa, ver se não é uma revolta grande. Eu sou obrigada a voltar pra casa, sendo que o Miguel tá de banho tomado, trocadinho, pra mim agendar, no poupa-tempo, pra mim tirar a segunda identidade dele, tá bom? Ai, é revoltante isso aí. Eu tenho que esperar o dia que o Miguel pode vir, que ele tá de banho tomado, que ele tá arrumadinho, não. Não é, Miguel? É. Fala alguma coisa, não é revoltante? É revoltante, sim. Meu Deus, eu tô revoltada com essa situação. Pô, paga estacionamento, levanta cedo, faz ele se alimentar, ele toma banho, você se prepara, vem aí, fica uma hora. Aí a cidadã fala que ele não pode fazer a procuração porque ele sabe ler e escrever. Eu falei, lógico que ele sabe ler e escrever. Ele não é analfabeto, ele tirou o diploma de manhã e de noite do primário. Ah, sinto muito, a senhora vai ter que fazer uma nova identidade porque essa daí não vai aceitar. Quer dizer, levantei cedo, ele tomou banho, se alimentou, falei, vamos aproveitar que você tá limpinho, vamos no cartório, você faz a procuração, pra mim poder mexer num dinheiro que eu guardei há 13 anos atrás. Como a gente não sabia se o Miguel tava vivo ou morto, o juiz não liberou a parte do Miguel, entendeu? Esse dinheiro ficou preso até hoje. Aí a cidadã fala que porque o Miguel sabe ler e escrever, ele não pode resgatar esse dinheiro. Que eu vou ter que fazer uma nova identidade, gastar gasolina, estacionamento, não sei se a identidade paga. Aí eu falei, é brincadeira que você tá fazendo comigo. Ele é especial, pelo amor de Deus, agiliza isso pra mim. Ah, sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Então, essa gente não sabe o que é lidar com uma pessoa especial, o trabalho que dá pra gente conseguir sair de casa. Né, Miguel? É, e a cidadã fez eu dar essa volta à toa, gastar dinheiro, perder tempo pra não resolver nada. Nossa, eu tô tão revoltada, mas tão revoltada, meu Deus do céu. Como essa gente arruma pra cabeça da gente, Miguel. Só porque o Miguel fez uns garranchinhos e leu lá um livro que ela pegou lá do cartório do Cacete A4, ela falou, não, o Miguel não é analfabeto. O Miguel precisa trocar a identidade dele. Se eu soubesse, tinha falado, Miguel, não abre a boca, pelo amor de Deus. Se a mulher falasse que você é analfabeto, você fala, sou. Você sabe ler? Não. Você sabe escrever? Não. Como o Miguel ficou muitos anos sem ler e escrever, a letrinha dele é minúscula. Ele vai ter que treinar uma assinatura em casa. Porque o dia que fizeram essa identidade do Miguel, não deram a oportunidade dele escrever. Já puseram logo analfabeto. E o Miguel não é analfabeto. Ele sabe ler e escrever. Só que a assinaturinha dele é bem fraquinha, né, pessoal? Uma assinatura mesmo de quem tá começando a escrever, entendeu? Mas a cidadã não entendeu isso aí. Falou, não, sinto muito. A senhora vai ter que tirar uma nova identidade. Mas nem pagando os 220 reais. Porque não é de graça. Ah, eu acho que você vai ter que tirar a barba, cortar o cabelo pra poder tirar a fotografia. Não é cismar, porque a identidade e a pessoa tem que tá com a cara limpinha, Miguel. Não pode tá de barba. Ai, meu Deus, vai ser outra luta agora. Ó, pessoal, que empada saborosa que eu compro aqui, ó. Mas o Miguel falou que não quer. Você quer? Você vai comer essa empada ou você não quer? Hein, Miguel, você quer empada? Eu vou comer, o que você acha? Você não comprou? Eu compro, mas você quer comer? É, lógico. Vai dar pra quem? Não, então você falou que não gosta de empada. É, é que você não me deu. Eu tenho, mas você vai comer? É, eu acho que não vou comer. Você não me deu. Então tá bom, então come aí, vai. Comprei mais três, Miguel. Comprei mais três. Eu vou comer em casa. Você quer fazer pra alguém? Não, não. É pra você que eu comprei. É que você falou que não gosta de empada. Agora pouco você já falou, eu não gosto de empada. Então come aí. Vai de boa. Tchau. Vambora. Vazia. Esse Miguel me deixa louca, pessoal. Não é, Miguel? Você me deixa doidona da cabeça. Em vez de eu soltar a marja, eu fui pra frente. Miguel me deixa doidinha, não é não? Ele falou agora, não para que eu não quero empada. Não compre empada. Eu falei, não, eu vou comprar. Eu gosto. Não, mas eu não quero. Olha aí, ó. Tá comendo de boa. Ainda bem, né, pessoal? Falei pro cara, não, esquenta uma. Porque ele já vai comendo no carro. Se chega em casa, ele fala que não quer. Miguel me deixa doidona. Doidona, doidona. Esse Miguel me deixa louca. Esse Miguel me deixa louca. Esse Miguel me deixa louca. Acabou tua água? Tá quim, né? Eu acho que acabou, hein? Tem água. Ah, tem água. Então toma pra você me engasgar. Toma uma aguinha pra você me engasgar, nenê. É, meu. Ai, ai. Ai, Deus amado. Haja paciência, Senhor amado. Miguel, dá uma alôzinha pro pessoal do YouTube. Você já tá fazendo sucesso. Fala oi, pessoal. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Comigo tá tudo bem. Graças a Deus, né, Miguel? Graças a Deus. Depois de passar o nervoso do cacete que nós passamos, né? Vou subir na manha porque essa ladeira aqui é feroz, viu, Miguel? Pera, pera. Calma, calma. Fica nervoso. Caiu a pomada que eu comprei. Não fica nervoso que nós vamos subir esse ladeirão todo úmido, de boa, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Aqui é São Pedro, pessoal. Essa rua é alta pra caramba, meu. Pior já ficou pra trás, Miguel. Não fica nervoso, tá? Não precisa ficar nervoso, não. Segura aí que isso aí não tem problema. É a pomada que eu comprei. Mas, ó, vamos engatar a segunda, aqui em cima no morro. Já estamos chegando, graças a Deus, né, Miguel? Já passamos o nervoso que a gente já tinha que passar hoje. Agora, só alegria. Estamos chegando em casa. Vamos sair fora dos buracos. Qual cada buraco, Miguel? Você viu? Isso aqui era tudo mato, né? É. É, como é que eu vou passar ali? Não tem condições de eu passar ali. Tem dois carros. É? Tá mal. Eu espero eu puxar o carro, você viu? O cara querendo jogar o carro em cima de mim? Eu vou falar, espera, espera eu puxar o carro. Oxe, o cara anda, meu. O cara pensando o quê? Aí esse cavalo também para aí na frente, ó. Eita, cavalo. Para e não dá nem seta, né, Miguel? Esses caras me deixam louca, Miguel. Você lembra, né, o dia que você pegou aquele dojão lá da porta da gina? Não, não vai. Dojão, né? Doj de charger. É. Aí você foi parar no muro da fábrica de colchão, lembra disso? Não, não. Não, não. Ah, mas você entrou no carro e picou o pau, lembra? É. Você não fala no muro, Miguel? Você tá mandando com aquele dojão até hoje, né? É. Ai, ai, gente, é uma aventura. Ai, ai, gente, aqui eu termino o nosso vídeo. Tchau, um beijo. Fiquem todos com Deus. Ai, Miguel, tchau. Tchau. Nós vamos entrar e sair, ó. Pegar o oz e sair fora, tudo bem? É. Tem que entrar, né, Miguel? Eu quero comer alguma coisa também, né, beleza? Você já comeu a empada, né? Eu não. Come a empada. Eu não comi a empada. Quem comeu foi você. Tá bom, vai, vai. Vai, vai. Vamos descer e depois nós sai pra passear. É. Deixa aberto também. Não pode deixar aberto, Miguel. Tem que fechar o portão. É, quer que vai entrar e virar. Quer, vai entrar? Eu não confio, não. É. Nós vamos entrar, eu vou tomar um café, depois a gente sai pra dar um rolê, tá bom? Miguel tá bravo. Pra variar, o Miguel vai chegar bravo aqui. Quer ver? Eita, Miguel, vamos tomar um café. Ó, o Miguel tá chegando, todo bonito, hein? Olha lá. Entra aí, vamos tomar um café. Não deixa a gatinha entrar aí, Miguel, porque ela vai ficar aí fora, tá? E aqui, pessoal, é o Ozzy. Ozzy, você bagunçou muito aí, fio? Ou não? Ó, deixei minha live rodando pra ele ouvir minha voz, ó. Tá vendo? Aí, tá vendo que maravilha? Deixei ela rodando pra ele ouvir minha voz, ó. Aí, ó, e o Miguel tá brincando com ele, ó. Aí, ó, aí, tá vendo? Agora que ele pegou esse bichinho aí, ó. Ó, que alegria. Ele vê o Miguel e fica doido. Ele vê o Miguel e fica louco. Aí, ó, acostumou, né, Miguel? Gostou de você, né? Ó, pessoal, vou terminar o vídeo aqui, ó. Dentro de casa, eu e o Miguel numa boa, né, Miguel? Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!